Imagina só, menos de um mês antes das eleições, a prefeita da sua cidade é afastada do cargo por suspeitas de irregularidade e quem assume é um dos políticos que está disputando as eleições como vice-prefeito de outro partido. Confuso, né? Mas é justamente o que está rolando em Imbuguaçu, cidade da grande São Paulo. Oi, eu sou Paulo Talarico e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Imbuguaçu é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, ali pertinho de Parelheiros, no extremo sul da capital. Vivem por lá cerca de 70 mil pessoas. Em 2016, Maria Lúcia se tornou a primeira mulher eleita prefeita da cidade. Mas a gestão dela foi marcada por polêmicas e agora houve o afastamento. Um fato importante é que Maria Lúcia é esposa de um ex-prefeito de Imbuguaçu, que já tinha problemas na justiça. Quem explica pra gente é o correspondente da Agência Mural, Rubens Rodrigues. A Maria Lúcia foi eleita com um apoio muito forte do Walter do Posto, que é seu marido e ex-prefeito da cidade. Eu lembro que na época, em 2016, ele até tentou concorrer às eleições, mas ele foi barrado pela lei da ficha limpa. Então ele apoiou a sua esposa pra ser prefeita e acabou conseguindo. Assim que ela assumiu, ela já nomeou o Walter do Posto como secretário de infraestrutura. E aí o seu mandato começou a ser marcado por polêmicas. Por exemplo, ela ofereceu carne estragada a uma escola aqui na zona rural da cidade. Também, supostamente, ela havia contratado serviços de terceiros sem licitação. Mas mesmo com essas suspeitas de irregularidades, Maria Lúcia seguiu no comando da cidade. O afastamento rolou só recentemente por causa da Operação Piton, que começou em fevereiro e investiga suspeitas de fraudes em licitações da Prefeitura de Imbuguaçu. Pra gente ter uma ideia, nessa ação já foram apreendidos sete armas de fogo e mais de um milhão e meio de reais. E nos últimos dias, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Maria Lúcia fosse afastada da Prefeitura enquanto fosse investigada. Ela está sendo investigada por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Bom, como o Rubens comentou, Maria Lúcia ainda está sendo investigada e fica afastada do cargo por 45 dias. Em nota, a Prefeitura de Imbuguaçu disse que irá prestar esclarecimentos ao Poder Judiciário e que continua trabalhando para a população, obedecendo e confiando na justiça. Mas a história não acaba por aí. Com a saída de Maria Lúcia, quem acabou virando prefeito interino da cidade foi o presidente da Câmara dos Vereadores, Clarides Leonardo dos Santos, do MDB, conhecido na cidade como Manezinho Corretor. Isso aconteceu porque o vice-prefeito de Maria Lúcia morreu ano passado. Pela lei, o presidente da Câmara é o próximo na linha de sucessão. Acontece que o Manezinho é candidato a vice-prefeito na chapa de José Antônio, do MDB. Pode isso? Na prática, um candidato a vice-prefeito acabou assumindo a Prefeitura no meio da campanha. Na lei não há nenhum impeditivo para isso. Para saber mais sobre o assunto e também entender quais foram as primeiras medidas do Manezinho como prefeito interino de Imbuguaçu, é só acessar o site da Agência Mural, agenciamural.org.br e conferir a matéria completa de Rubens Rodrigues sobre essa novela política. Por aqui, a gente segue em quarentena, desejando que todo mundo vote com sabedoria. Este podcast contou com produção de Ana Beatriz Felício, edição de Wagner de Alencar e edição de áudio de Juliana Santana. O apoio é da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Por fim, lave sempre as suas mãos. E se for sair, não esquece a máscara. A Covid ainda está por aí. Até mais.